Vamos? Vamos. Não sei, Valentino... Onde é que ele está? Ah, vamos embora. E agora sem carro. Caraças! Onde é que tu estavas? Anda! 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 Vamos lá. Temos carro agora. Vamos como? Opa, eu tenho um kit. Olha, e o barco? Olha, porque é que achas que isto da empresa vai correr muito a mal? Por quê? Ficamos ficando com o barco? Até deixámos o barco com o casco para tudo. A empresa é mais eles que nós. Ele não pode ir para nada com o barco. Vou ligar a minha namorada. Alô, avô. Ah, pingu, está muito ocupada. Anda a caça de soro. Oh, pai. Tem-me uma boleia. Por quê? Porque eu... Rapaz, eu e o Anny tivemos um acidente aqui em carro e puxávamos boleia, mas se estivés muito ocupada, não. Eu mando todas as coisas a som. Eu mando lá. Até já. Olha aí que é a minha namorada vem nos buscar. Quem é? É a pingu. Não, não, não vai chamar alguém que eu também. Olha lá a porta da minha filha. Vou ligar para quem? Vou ligar a Sheila. Olha lá. Ah tá. É a tua sorte. Olha lá. Diz. Olha lá. Hum. 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 É a brave. Eu tenho aqui a Pingoo. Nita linda e nem me salva a minha vida, Rita lindinha, Scarlet donzela boa, olha a Scarlet, tá no meio do mar aposto. Oh Scarlet, onde estás? Reciclagem. Já estás na tua toca outra vez? Estou, já estou encheada na toca. Até já. Tchau. Tu és tão linda. Anda lá. Ah, mas dá uma boleia. Anda lá, entra lá. Então eu estive neste carro onde tenho que apinguar. Ah, foi. Não inventes, não inventes, não inventes. Ontem à noite até andei à caça dos comerciais. Pois foi, andámos à caça, não foi? Pois foi. Teste. Sim, pronto. Digam lá. Opa, leva-nos à garagem no inimigo. Ah, Lula sócio, eu vou coisar um minuto. Que, mas dá onde vai lá, passa a mão na perna do bingo. Disse a tanta chorada, duas, bingo. Mamã, está quieto. Disse a tanta chorada, duas. São caminhos aportados que não é para o teu vehicle, hein? Isto é que eu gosto de ouvir. OBVIO! Não. Óbvio! Vai lá, vai lá, vai lá. Ela tem lá vantagens. Olha... Até amanhã! Esta empresa vai a falência! Agora abraço! Está sobre isso. Está sobre uma desgraça... Esta empresa vai ter falência! Está sobre um acidente de echo que estou a arredindicante? Olha... Estou com um assustador e eu tenho um assustador! Está bom-te, deixe aí! Está bom-te,這一. klee isso aqui! Não, avi que estou mais alto. Anda atrás. Vai, vai, vai. O quê vale é conseguir o avião a tempo, Brothers . Oh ma! Eu sempre ouvi dizer que o cão anda sempre contra ela. É, é verdade. Ele não anda contra ela, ele está sempre dentro da casota. Esperem ai, eu até vou fazer assim. Oh mam, diz-me o teu... Ai, ajuda-me. O teu pezinho, se fazes favor. 3,95. Pingu? Não, 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 não te metas com ela que é a minha namorada. Pingu? Não, não fale para a Pingu, fale para a tua namorada. Pingu? Eu amo você. Dou embreagem. Oh mam, quis comprar uma empresa? Eu já tenho uma empresa muito rica. Sabe o que eu amo? Eu amo estar sozinha, olha pessoas. Então tu compraste uma empresa e agora queres vendê-la. Pensei que eu estava a vender, mas eu já fiz. Já foste, já perdeu seu dinheiro. Quem? Eu? Boa sorte. Pensei se alguém queira comprar. Ah? Ah, ok. Exato, tá. Olha lá, o embreagem compou uma empresa e agora queres vendê-la. Ah, 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 ah. Diz, diz. O que é isso? Eu já estou na rádio. Estou lá na rádio. Teste, estás a ouvir? Estou, estou. Onde estamos o nosso barco lá? O nosso que? O barco. Deixa-me a ver. O barco está lá com eles. Por que é que uma porta-luva já não tem nada? Está a trobar-o. Está a trobar-o. Vai, vai. Isto é uma faldência. Nós ainda vamos abrir faldência hoje. Opa, ainda agora abriu já vai? meistens. Chegamos. Chegamos. Após tudo que está aqui, agora abriu. Espera lá... Estou no barco. Estou no barco. Em volta de lá, esperamos que todos os derrotos estão aqui. Então, olhe, quando vão para o porto. Ligam para guardar o carro. Então, você está aqui. Aqui está aqui. Nós temos de trobar o barco, elas precisam? Não tem nada por dentro. Olha, vamos fazer de lá, da nossa mota de água, lá. Vamos fazer errado, estou aqui em baixo, porque eu vou cá. Eu estou a ir. Vais? Cuidado com o aviator aqui. Tu passa já. Onde quer dizer? Onde quer dizer? Onde quer dizer? Vai um pene café. Visti, ovos. Onde quer dizer? Onde quer dizer? Não vou dizer. Hã? Fala na rádio. Vamos ganhar dinheiro fácil? Onde? Como? Está a vir um ajuju agora? Está. Então vamos até a ilha e depois vamos lá nós. Mas como é que eu vou à ilha? Uma mota de água, temos uma mota nós. Vai onde eu te marquei. É aquele? É mota? Sim, para apanharmos a mota e para irmos à ilha. Onde está? Não... Não é isso? Não é isso cá, gostas? Gosto, mas olha lá o... Mas está em cooldown, olha ali. Não dá. O quê? Não é? O que é que é? Não é isso? Fui isto? Vão dar bala à merda. É igual. Isto é igual. Esos aviões é igual. Deve ser tudo igual. Ambo. Vigo, muito obrigada pela boleia. De nada se deu mal. Nós vamos dar uma volta à mota d'água, queres vire? Eu vou fazer um bocadinho caça ao tesouro. Caça ao tesouro? Sim. Tá bem. Eu preciso do xin-xin para comprar o meu popó. Quanto falta? Oh, ainda falta muito. Por isso é que eu preciso ir fazer caça ao tesouro. O pai não quer tirar a pesca logo? Eu não sei o que é. Eu aposento. Eu sou muito bom na pesca. Já tem um curso na pesca, é isso? Sim, sim, sim. O pescador profissional. Sim, sim. O pescador delas. Eu posso ir sim. Tá bem. Tá? Então depois eu mais falo. Tá bem. Até logo. Beijinho. E aí. Tchau. Tchau. Tá bom. Tchau. 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 Não, não, nem venham. Ah, a senhora. Ai, eu tenho que fugir. Ajuda-me. Não, eu estou sem procurar por eles, eles sabem. O cidadão, o cidadão. Eu estou eu e a Niki. Homem, para aí, falo comigo. Afasta-me que eu estou perigoso. Oh diabo. Eu estou nervoso. O que é isto? Homem, vem aqui. Afasta-me que eu estou nervoso. Anda, vem aqui. Eu estou nervoso. Eu estou nervoso. Eu estou nervoso. Estou aqui na fugir da polícia e desde a praça, meu. Exatamente. Porque eu não acontei um problema e eu tive que ir a correr. Não, não, não. Isso não vem assim. Vai, 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 vai. Oh, toma. Errou. Toma. Gostas do meu carro só para mim? Gosto, gosto, gosto. Está lindo, uma parada. Opa. Já vem. A seguirá até lá com o tempo. Marca lá, bota lá. Louco. Cuidado. Sou, sou fugitivo. E, irei, meu show que há umaortexa. Vá! Portugal ganhou unsлично. Veio lá um jogo que era para dar para i4 ou 5. É por isso que eu não entendo. O Wanda des é cheio de dinheiro. Pá. Olh, olh 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 olh. Quer trabalhar para nós? Héhé. Toma. Ossos ao tempo, que não estou na policia? Entra aí a esquerda Posso já estar aqui, não estou aqui a ver Pois... Olha lá Pois, agora toda a gente... Olou, 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 olou Olá ali Afinal, afinal não é só tu que andas cheio de dinheiro Oi Opa, que pera que os dois estão desapreendidos Porra, apreendido Opa, não sei como é que tiramos apreendidos aqui Oh, está fofos Tu sabes? Olha lá Opa Olha lá na empresa Vinte e quatro, quarenta e seis nesta aposta de basquete Quatro jogos de basquete Um, dois, três, quatro Vinte e quatro paus Apostar Já está feito Está lá Já apostei Já fiz aqui uma aposta na bad click Para ganhar dinheiro Oh, se eu perder não digas que a culpa é minha, Pedro Se eu perder a culpa não é minha Meti os Pacers, os Nuggets, os Mavericks e os... E os Zornuts Sim, Lucas, a gente percebeu Sim, Lucas, a gente percebeu Que porra alguns jogos dessa conta de final Olha como eu não ganhava quatrocentos e tal, e perdi Vinte e tal Eu postei vinte e... Eu postei para ficar a conta certa Eu postei vinte e quatro, quarenta e seis Olha como eu não ganhava quatrocentos e tal Vamos. Vamos ao barco. Mete aí a chave. Temos de ir ao barco. Agora é outro número. Ah, boa. Boa pergunta. Já está. Ah, mas oito horas não vale a pena. Temos que ir ao barco. Uhum. Mas que é lá mesmo ao sítio ou ao guardá-lo? Guardá-lo. Ah, guardá-lo é diferente. Despedir-me, despedir-me. Como estão todas? Não tem rios. Não tem rios. Não, pai chico, eu sempre tive os horários assim. Eu saía do trabalho às quatro da manhã. Quatro, cinco da manhã. Por isso é igual. Nesta hora estava eu... Foi a duas horas a trabalhar com isso. Bora, Babs. Olha. Olha. Faz ouvir-me. E se fôssemos fazer um assalto e levássemos um avião? Podemos, mas não temos. Ou levámos a mota d'água. Montámos umas rodinhas. Não tem rios. Não tem rios. Não tem rios. Só está, não tem rios. Agora estou... Agora estou com um vídeo. Agora estamos não funcionando. Estamos gravando. Estamos gravando. Está gravando. Não tem nada. Você tem? Eu não vi nada. Diz! Quando? Quando o que? A pinguta entre em pé. Ah! Olha! Um gêmeo andado a ver, sabia-se? Um gêmeo andado a ver, sabia-se? Um gêmeo andado a ver. Mas podia. Ah, é. E também podia ter metido os bugs, que eu acho. Sei lá, não sei. Por que? Por que? Por que? Ela está a jogar, não está a ir. Não vai? Onde eu estive aí, sabia-se? Ah, Nick, tenho uma ideia, tenho uma ideia. Desligam o teu mobile, Rufus. Ah, é. É tão hoje falamos. É tão pronto. Vai para a espeta, vai para a espeta. Vai para a espeta, vai para a espeta. Vai para a espeta, vai para a espeta. Vai para a espeta. Merda, ah, as coisas de sete. Vai soportar na merda. Diz, me diz. Ah, não vê-me? Pst, é Nick. Ah, meu. Olha, vamos, 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 ah, saltar alguma coisa para aí, escondemos aí. Não dá uma caraça. Calma, eu não vou se despegar a saltar aí. Agora vamos tratar dessas coisas, e depois vamos a saltar e escondemos as motas d'água e finimos as motas d'água. Então bora. Por isso também tem motas d'água. Mas nós somos mais rápidos. Estamos agora. Tô com um ar de lá. Tô com um ar de lá. Não, não sei nada disso. Vamos, saltos. Tô com um ar de lá. Tô com um ar de lá. Ainda? Por que? Mas já está! Mas já está! Então... Vamos embora! Não é tu? É um abraço! O que você acha? Nós estamos na borda à espera! Não há nada! Eu sou uma viva, vamos esperar um pouco! Você está ouvindo, João Zé? Ouvi! Também não morramos? Viste este truque? Viste este truque? Não viste este truque? Oh Johnny, tu tens o comboio do live train ainda? Vê lá o tempo que já não... Não, não Afonso. Olha esse barco! Vamos roubá-lo, tens uma lockpick. Opa, grande barco. Como estamos atrás? Opa, tem lockpick, tem lockpick, tem lockpick. Rouba, rouba. Olá Daniela, como estás? Eu aposto se is no Hockey no Gelo, depois digo alguma coisa se eu fizer. Eu não sei se eles criaram uma sala lá ou não já. Temos um barco novo, aparece lá, isto que é o novo barco da empresa. Oh, eu não me acredito. Oh meu Deus, então não é que isto está a fazer logo pico de fodeu. A culpa é tua, que me ias levar por exemplo, porque estava com pistola, estava com outra coisa. Eles pensavam que eu estava mesmo chateado, chute. Não, não estou chateado com ela, estamos aqui, acho que eu. Esquerda, esquerda, esquerda a fundo. Esquerda, esquerda a fundo. Esquerda, esquerda a fundo. Esquerda. Engenharia, esquerda. Oferece-lha Marques, já que és tu aí o... Ok, Zé. Agora vai ser o... Agora não, agora vai ser o... O.. Mom Vigilante. O 5, não me pedem. É mas é de carregar no 2, eu não me pedo. Olha para isto. Foi ele também que no outro dia, já há algum tempo, me falou e eu pronto. Já não vou ter faltado. Estou bem? Estou, mas é para mesmo ir embora. Nós somos monta d'água, venham andando. Está bem, está bem, está bem. E antes, como é que eu estava antes de estar assim? Não, por quanto é que eu compro água? Eu nem sempre fui assim, antes estava muito melhor. Espera ai, espera ai. Eu é como Frator e eu fumo o que eu mais fiz na água. Vamos lá, nós temos que comprarmos cada peixe. Ou a 300? 200? Ou... É que nós vamos... Nós temos agora a ir ao barco, buscar os peixes. O que é que é? O que é que é? Estás a falar do telemóvel? 300? 300? Ok, estamos a vender a 300. Estás a 300 cada. Estás a 300 cada. Estás a 200 já. Está bem. Ok, ok. Normal. Eu vou lá vender isso então. Estás a 200? Estás a 200? É que eu preciso de ter dinheiro para mim. Há alguma coisa para tirar da empresa. Sim, sim, sim. Tem que pagar isso, que eu não fico nem sem dinheiro. Olha eles. Então? É, pescadores! Está aqui um INEM! Pois o INEM pôs um helicóptero aqui em cima, já varia isto também. Está um INEM aqui e um helicóptero na água. Pois anda cá, Ianic. E aí? Não sei o que é isso. É a culpa que é um incidente comigo. Onde é que está o helicóptero, Inem? É lá se consegue ir. Na água. Está embaixo, está embaixo da água o helicóptero. Está embaixo de água. Está embaixo de água. Estou fio daí do... Tiremos equipa. Oh, Inem, mas o que vai fazer a gente? Nada, vocês pescaram muito? Muito?